Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-17 do Palmeiras, vitória fora de casa contra o Bahia, 4x3, placar diferente, placar com muitos gols, Verdão já entrou em campo classificado, mas mesmo assim foi lá e bateu o Bahia na casa do adversário. Verdão chegou a 21 pontos agora nessa fase de grupos, é o vice-líder do grupo B, está atrás apenas do São Paulo, que curiosamente venceu na rodada também por 4x3, jogou em Cotia e bateu o Fortaleza. Então São Paulo 21, Palmeiras 21, ambos classificados, São Paulo está à frente por enquanto por conta dos critérios de desempate. Olha, na semana que vem tem a última rodada, os dois, repito, já classificados, mas eles se enfrentam na última rodada, então na quarta-feira que vem, às 15h, teremos Palmeiras e São Paulo, exatamente, vale primeiro lugar do grupo B, é importante essa vitória para o Verdão, o jogo vai ser em Barueri, e é sempre muito importante também pontuar, eu sempre falo isso, o regulamento é igual ao Campeonato Brasileiro Sub-20, então quanto mais você pontuar, não só na fase de grupos, mas também ao longo do mata-mata, os pontos são acumulados, então é importante para você decidir uma eventual final dentro de casa, uma semi também, enfim. E só reiterando, para quem não sabe, amanhã, quinta-feira, feriadão, 11h da manhã, tem Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, grande final, e esse jogo vai ser em volta redonda. Por que vai ser no Rio? Porque o Flamengo teve uma maior pontuação que o Verdão ao longo do campeonato. Então, repito, no Sub-17 vale a mesma coisa, então é importante pontuar, é importante ficar primeiro do grupo, então o Verdão vai em busca disso na quarta-feira que vem, no Choque Rei, temos que bater o São Paulo. Bom, o Palmeiras abriu o placar lá em Pituaçu com o Gabriel Kidani, atacante que vem fazendo muitos gols, dando muitas assistências ao longo da temporada, está numa fase absurda, hoje é titular absoluto, inclusive foi o nono gol do Kidani na temporada pelo Sub-17, já é o quarto maior artilheiro do time em 2023, já é o vinte artilheiro também do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro Sub-17, com três gols, está atrás apenas do Márcio Vítor, que tem quatro, Bahia empatou ainda no primeiro tempo, no finalzinho, com o João Cone, que é o camisa 9, atacante da equipe baiana, e aí o segundo tempo foram 45 minutos, assim, eletrizantes, né? O Bahia marcou um gol no começo da segunda etapa, de novo, com o João Cone, então dois a um para o Bahia, não percam as contas, e aí, olha que absurdo, o Palmeiras fez três gols em cinco minutos, é isso mesmo, ali no campo dos 22, 23 minutos da segunda etapa, o Palmeiras iniciou um massacre aí, foram, repito, três gols em cinco minutos, e aí 4 a 2, né, para o Palmeiras, e aí o Bahia diminuiu lá no final, com o Gustavo atacante, né, então foi 4 a 3 para o Palmeiras. Esses três gols em sequência da equipe comandada pelo Rafael Paiva, foram marcados pelo Juan, que marcou duas vezes em sequência, e também pelo Luisiano, que são atletas hoje reservas, mas entraram bem demais na segunda etapa e contribuíram, e muito, para essa vitória e virada do Verdão. E o Juan, ó, o Juan chegou a seis gols pelo sub-17 do Palmeiras em oito jogos, hein, é jogador de seleção brasileira sub-15, tem idade sub-15, né, e vem atuando pelo sub-17, vem atuando em sua categoria acima, e está tendo um começo na categoria sensacional. Esses seis gols que o Juan marcou na temporada pelo sub-17, três foram pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, é mais um vice-artilheiro do Verdão na competição, então o Márcio Víter tem quatro, o Juan e o Kidani tem três cada um. Vamos trazer a escalação do Palmeiras contra o Bahia, ó, no gol tivemos o Cauã Lima, que é um goleiro 0-7, né, nasci em 2007, bem jovem ainda, já participou até de torneios de idade sub-20, torneios internacionais esse ano, com jogadores ali que estão na categoria acima ainda, né, um goleiro jovem, passagem por seleção de base, e muito bom, né, o César dessa vez acabou não atuando. Na lateral direita tivemos o Cabo Moraes, na esquerda o Cabo Víter, então são os dois laterais mesmo titulares, né, da categoria. A zaga foi um pouco diferente, né, em relação aos últimos jogos, isso porque o Benedetti foi expulso contra o Atlético Paranaense já há três semanas, foi o último jogo, né, teve uma pausa aí no Campeonato Brasileiro, o Verdão tá voltando em campo, voltando a campo agora, né, então o Benedetti foi expulso contra o Furacão, não esteve à disposição, não viajou pra Pituaçu, e o Felipe Jack também não esteve à disposição, vamos ver se de repente ele aparece no banco contra o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, isso já aconteceu, né, o Jack já foi relacionado, já esteve no banco da categoria Sub-20, pode ser que isso aconteça nessa quinta-feira. Então, sem os dois titulares, quem atuou na zaga? Pedro Gilmar, que é um zagueiro mesmo de origem, e ao lado do Ramon, exatamente, o Ramon foi o capitão do time, camisa 4 pra ele, e ele é um volante de origem, né, pra quem não tá acostumado aí, inclusive faz artilheira pro Ramon, foi dele o gol do 3x1 adverso aí pro Atlético Paranaense, né, a última partida o Verdão perdeu pro Furacão, e esse único gol do Palmeiras foi exatamente do Ramon, e na última partida do Palmeiras no Campeonato Paulista, agora, que foi nesse último final de semana agora, o Verdão venceu por 1x0 o I9, que é uma equipe lá de Ribeirão Preto, então 1x0 o gol de quem? Do Ramon também. Então, em fase artilheira, mesmo assim, ele foi pra zaga, camisa 4 aí pro nosso meio-campista, volante, que é bem olivalente. No meio-campo, essa dupla aqui é titularíssima, Uberaba e Rafael Coutinho, camisa 10 pra ele, Eric Belé, talvez o principal nome do Sub-17 na temporada, haja vista que muitos aí já subiram, né, já fazem parte do time Sub-20, o Luíde, que é o artilheiro do time, Vitor Reis, Estevão, Riquelme, Figueiredo, né, então, hoje, talvez o craque do time, o cara que é diferente, mas que acabou passando em branco contra o Bahia, é verdade, é o camisa 10, Eric Belé. E na frente, tivemos a presença do Gabriel Kidani, que fez gol, do Marcel Vitor e do Heitor, que é outro atacante bem jovem, nascido em 2007. Então tá aí, mesmo sem transmissão, sem as imagens do jogo, deu pra gente trazer mais ou menos pra vocês o que aconteceu de melhor entre Palmeiras e Bahia, jogo fora de casa, que o Verdão, mesmo assim, foi lá, bateu a equipe adversária por 4x3, e pode virar líder da chave na semana que vem, vai ter um jogaço, Palmeiras e São Paulo, provavelmente teremos transmissão da TV Palmeiras, ou até do Sport TV, vamos aguardar aí a questão da transmissão, mas pra quem for de São Paulo, aparece lá em Barueri, que você certamente verá um grande jogo. Fechou? Então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, e comenta, comenta que é sempre muito importante pra gente conversar aqui embaixo. Tamo junto, galera, valeu, até mais!